A cooperação, a relação de defesa, nós temos também, naturalmente, a nossa nacionalidade e nós temos a relação internacional junto com a Embajada do Reino, a nossa segurança que a rua tem acesso à toda parte do mundo, contando com a organização de Embajada do Reino, que também gostam de uma reputação sumamente grande, mas também com infraestrutura de contato e infraestrutura relacionada com o país que também está estabelecido com a RUBA e a Cabe-Hopibes para o uso de CHE. Durante a conferência do Reino Holandês, a RUBA propõe, para todos os três pontos aqui, eu vou adotar a conclusão final da conferência do Reino, um, que a nossa querida do Reino Holandês, dois, que a nossa busca ativamente essa energia e a vantagem para todos os partidos do Reino, e três, a nossa carga para a nossa comunidade, na nossa comunidade, a vantagem do Reino Holandês é feito que nós temos a oportunidade de trabalhar com o quadro mais amplo aqui do Reino Holandês. Cumprindo que é ponto na aqui, e principalmente que é de três pontos, visar como é o primeiro país também que está cumprindo que é o acordo com a nossa Cera durante a conferência do Reino, na dezembro, ano passado, a RUBA vai organizar um simpósio, dia 25 de junho próximo, caminda que nós também põe como enfoque e win-win relaciona com o time do Reino Holandês. É oportunidade que tem para a dor de trabalho junto, tem vantagem para a RUBA, para outros países no Caribe e para a Rulanda. E onde a vantagem não está, por exemplo, nós temos um edifício que camina mais, com qualquer outro, é vantagem, eu quero ressaltar a cava na RUBA, nós temos TNU, que está aqui no edifício mesmo, com a Worry, Mitapapia, com um de exponentes importantes de Bissame, com o TNU estabelecido na RUBA, já cabe a raiar petição para donar serviço de conhecimento na Iça de Boneiro, e para o tema técnico. Também já cabe o estabelecimento do TNU na RUBA, está donando serviço, e agora acercamos a Cava para o seu conhecimento, para exportar dentro da região aqui. Mas custa conta para o trajeto de public-private partnership, que nos acreia junto com o Rexwapestad, que está fazendo o Green Corridor, o conceito de acercamento de projetos grandes, de forma de um public-private partnership, já cabe também, está ganhando clientes e interesse da região aqui, e assim, pouco a pouco, colocando a primeira pedra para os três pilares econômicos da RUBA, com lotar, basar, arribar conhecimento, com nós quer exportar para outro país. Isso aqui, para nós, é importante, e não portar de uma melhor maneira, para a econômica e esse apoio aqui virar um éxito, com a cooperação com a nossa Universidade de RUBA, com a demonstrar durante o ano que é capaz de ter ajuda, comunidade, profundizar também, tema de interesse nacional, banda de trabalho importante da Universidade, de traspassar conhecimento e educação para os estudiantes da Universidade, durante o prometido de sua existência, abrir porta da Universidade, para estar também um centro de diálogo, um centro de debate, um centro de reflexão nacional, e, para o tema importante. E, por isso,